Tia Aida baixando aqui, entendeu? Não é santo, mas tá baixando. No meio da nova geração, Lara, Pedro, não, Lara, Zé Pedro, Pedro. Curtindo a festa da titia, né? Tô adorando. Balada, eletrônico é o que tá rolando agora. Tudo de bom, cara. Quando vocês saem, vão pra onde? Ah, qualquer lugar, música, onde estiver rolando a gente vai, com certeza. Mas assim, pagode, sertanejo, caltra, enrola ou não? Só um segmento. Um pouco de gata. Vão lá pro meio depois ver a princesa. A princesa, e o Cadu. Gente, muito obrigada. Venham com tudo, a nova geração só de gatos, curtindo a festa da titia. Vamos deixar um recado pra tia Pepa? Vamos. Tia, sua festa vai linda, todo o seu trabalho valeu a pena, viu? Tá demais aqui. É, a festa tá ótima aí, a gente tá curtindo muito, acho que todo mundo tá legal. Que rega, Bruno? Qual é o recado? Ah, é pra deixar o recado pra Pepa. A Pepa, parabéns pela festa, tá muito legal e a gente vai continuar curtindo aqui. Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Aonde iria chegar? Chegar Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé O que você faria? Pagaria pra ver Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Se quiser vencer Se pudesse eu te levaria Até onde você quer chegar Até onde você quer chegar Até onde você quer chegar Brilho das estrelas O primeiro lugar Se pudesse escolher Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Tem que ir até o final Tem que ir até o final Se quiser vencer Se pudesse eu te levaria Até onde você quer chegar Até onde você quer chegar Até onde você quer chegar Brilho das estrelas O primeiro lugar Se pudesse escolher Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Tem que ir até o final Tem que ir até o final Se quiser vencer Se quiser vencer Se quiser vencer Se quiser vencer Eu te levaria Até onde você quer chegar Lívio das estrelas, o primeiro lugar Se pudesse escolher Entre o bem e o mal, ser ou não ser Se querer é poder Ir até o final, se quiser vencer Se pudesse eu te levaria Até onde você quer chegar Lívio das estrelas, o primeiro lugar Se pudesse escolher Entre o bem e o mal, ser ou não ser Se querer é poder Ir até o final, se quiser vencer Se pudesse eu te levaria Até onde você quer chegar Lívio das estrelas, o primeiro lugar Se pudesse escolher Entre o bem e o mal, ser ou não ser Se querer é poder Ir até o final, se quiser vencer Se pudesse eu te levaria Até onde você quer chegar Lívio das estrelas, o primeiro lugar Se pudesse escolher Entre o bem e o mal, ser ou não ser Se querer é poder Se querer é poder Se querer é poder Ir até o final, se quiser vencer Se quiser vencer Se querer é poder O mundo é perigoso, cheio de armadilhas, de mistério e gozo Verdades e mentiras, viver é quase um jogo Um mergulho no infinito, e se souber brincar com o povo Não há nada mais bonito Se puder se escolher, entre o bem e o mal, ser ou não ser Se querer é poder, seguir até o final, se quiser vencer Se puder se escolher, entre o bem e o mal, ser ou não ser Se querer é poder, seguir até o final, se quiser vencer Se querer é poder, seguir até o final, se quiser vencer